Música 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 Que é o que valoriza o que você tem Você é o seu, você é o gigante Tão importante para mim E nada, nada que me caso E este seu complexo tem Dizendo as vezes que meu velho tem Eu venho falar o valor que você tem Ai, eu venho falar o valor que você tem Ai, quem sabe como eu fiz o salto de volta em você Até quando eu venho E venho, 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 venho E ganho, ganho, ganho A dor é o amor que você tem A dor é o amor que você tem Eu venho, eu venho, eu venho Então, meu senhor Você tem o amor Eu venho falar Do amor que você tem Ai, eu venho falar Do amor que você tem Aí, pra encurtar a história Eu gosto tanto dos meus cabelos grandes Eu tenho 51 anos de idade 51 Eu gosto tanto dos meus cabelos brancos Que um dia desse eu e ela fomos pro centro E subimos no ônibus Ela apagou a minha passagem Alguém chegou pra mim e disse assim Senta aqui, mozinha E eu sentei e ela disse Deus abençoe